E não é só com medo de serem os próximos e com a dor de perder amigos queridos que os policiais militares do Rio convivem. Num cotidiano de dificuldade, insegurança e incerteza, os prêmios de um batalhão invisível também sofrem. A gente podia chamar de batalhão de feridos. Um tiro, um mês de licença e dores que já duram meses. Eu estava de serviço no chão presente e aí veio um carro que foi fazer abordagem a um veículo e o veículo disparou contra a guarda-chão. Este policial militar que pediu para não ser identificado convive com problemas que atingem muitos outros, as sequelas da violência. Tem que procurar a polícia militar, então a gente tem que procurar o centro militar. Mãe, filha, minha filha, os parentes que estão com o militar, porque a gente só para trabalhar no centro militar, entendeu? 100 policiais militares assassinados no estado do Rio de Janeiro este ano. Famílias, amigos, histórias. Histórias interrompidas pela desigualdade, pela brutalidade, pela violência. O Rio começou janeiro com a morte de André William Barbosa de Oliveira, de 32 anos. André William Barbosa de Oliveira foi encontrado morto dentro do porta-malas de um carro em Guadalupe, na zona norte do Rio. De lá para cá, os números foram aumentando. Morte de mais dois policiais no Rio. Também terminou com um policial morto. Três policiais militares mortos num período de menos de 24 horas. Policiais militares mortos no estado desde o início do ano. PMs assassinados em confrontos. Ou só por serem policiais. Quando meu celular toca, depois das 10 da noite, eu já atendo pensando quem foi, qual policial que morreu. Todo batalhão está consternado com essa situação. Porque ele era um policial exemplar e muito amigo da tropa. Somente este ano, pelo menos 300 PMs ficaram feridos no estado. Quem consegue escapar da morte, vai sobrevivendo como pode. E no meio da crise, o marido da Bianca levou um tiro na cabeça em dezembro de 2014. Teve afundamento de crânio. Está com o lado direito do corpo paralisado. E com dificuldade de receber ajuda da própria polícia. Hoje, tudo que meu marido passou é por conta dessa falta de verbas que a PEMERJ não tem. Então, meu marido, hoje, ele não conseguiu uma fisioterapia. Ele não teve direito à fisioterapia dentro da PEMERJ. Porque, para o caso dele, nós não conseguimos. Dependemos de ajuda de amigos. A Bianca faz parte de um grupo que ajuda famílias de policiais atingidos pela violência. Eu sou aquela esposa que enaltecia a PEMERJ, sabe? Tinha o maior orgulho do meu marido, tinha o maior orgulho da farda. E hoje, ver o que acontece por trás, depois que o policial é ferido, eu me sinto assim, tão abandonada. Me sinto triste, a tristeza bate todos os dias. Hoje, eu não consigo olhar a farda do meu marido. É uma coisa que fica guardada, escondida. A gente não consegue olhar aquela farda mais. Eu, eu... Eu... Eu… Eu... 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 Eu...